No vídeo de hoje eu venho com uma dica para você que é econômica assim como eu adoro economizar. Uma dica de beleza para você deixar a sua sobrancelha aí linda. Ficou curiosa? Então assiste esse vídeo até o final. Hey baby, tudo bom? Eu sou a Pitu do blog roqueiroinvadosa.com E se você ainda não acompanha esse canal e é a primeira vez que caiu aqui de paraquedas, não esqueça de inscrever e já deixar o seu curtir aí para apoiar aqui o nosso conteúdo. Também me segue lá no Instagram, arroba roqueiroinvadosa. Eu estou sempre postando fotos lindas e maravilhosas por lá, então me acompanhe lá que você vai saber de dicas muito valiosas também. Mas chega de enrolo, vamos para o vídeo que é por isso que você está aqui. Eu recebi uma dica bem bacana das minhas leitoras, eu sempre recebo essa pergunta e eu fico naquela vou testar, não vou, vou testar, não dou. Dá uma pequena insegurança, sabe, quando se fala em sobrancelha comigo. Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de uma sobrancelha mais natural. Eu não gosto daquela sobrancelha que você olha e fala, pá, tá pigmentado. Eu gosto de uma coisa mais natural. E aí surgiu uma dica que eu tive que testar e vim contar no meu canal, que é fazer a sobrancelha com natuco. Eu nunca tinha usado natuco na minha sobrancelha e fiquei super curiosa para saber qual seria o resultado. E aí o que eu fiz? Fui correndo testar. Eu tinha várias caixinhas de natuco aqui em casa. Para quem não sabe, natuco é uma tintura sem amônia, sem oxigenada e que tinge muito bem os fios brancos. Mas aí ficou aquela curiosidade, será que vai pigmentar a pele? Então fui lá, peguei esse potinho aqui de natuco. A natuco vem com esse potinho bem pequenininho. E ele vem uma tampinha. Qual foi a medida que eu usei? Eu peguei uma tampa, coloquei aqui, ó, mediu uma tampinha de natuco para uma tampa e meia de água. E eu senti que ficou no ponto. Se eu fosse colocar um pouco mais de água, ia ficar muito aguado e aí correr o risco de sair escorrendo e fazer aquela melaqueva. Então eu coloquei uma tampa para uma tampa e meia de água, ok? Uma tampa de natuco para uma tampa e meia de água. E aí eu peguei um pincel desses maquiagens, daquele que você faz delineado, para estar aplicando na minha sobrancelha. Por que eu utilizei esse pincel? Eu achei que com ele seria mais fácil de eu conseguir fazer o traçado sem bagunçar tudo, sem ficar torto. Eu achei que ia ser mais fácil e realmente foi muito mais fácil. Eu deixei por duas horas aí pigmentando a minha pele. E eu fiquei, olha, fica uma coisa linda. Eu lembrei muito o Rock Lee. É, aquele personagem do desenho Naruto. Mas eu adoro ele, tá tudo certo, ficou tudo bem. Às vezes é bom homenagear as pessoas que você gosta. Passando-se duas horas, eu peguei e lavei com água e sabão. Eu passei sabão, gente. É uma mania que eu tenho. Dizem que eu não posso, mas eu tenho essa mania. Passei sabão, porque senão parece que eu não limpei. Enfim, eu passei sabão e retirei. Sequei e pronto, tava aí. Ficou esse resultado que vocês estão vendo aqui. Eu achei que ficou muito mais suave do que quando eu uso rena. Eu fiquei muito mais confortável. Eu gostei muito mais de usar a Natucô aí na minha sobrancelha do que a rena. E o que eu mais gostei dessa dica? Gente, essa dica é uma dica muito maravilhosa. Porque, gente, Natucô é muito mais barato que rena. E também dura pra caramba. Tipo, um potinho desse, acho que vai dar uns dois meses pra que eu utilize aí na minha sobrancelha. Eu tô louca. Eu gostei. Vou usar mais vezes, com certeza. É uma dica bem bacana, bem econômica, bem do jeitinho aqui, roqueira e vaidosa. Do jeitinho que eu adoro. Muito boa. E eu agradeço muito vocês por terem me passado essa dica. E você, já usou Natucô na sobrancelha? Nunca usou? O que você acha? Me diz tudo isso aqui embaixo. Porque eu quero saber. Eu sou igual a Luna. Eu quero saber. Comenta aqui embaixo. Me deixa a sua opinião. Me fala também as suas dúvidas. Deixa aí dica pro próximo vídeo. Porque, afinal, né? Fazer vídeo assim no VEDA, todo dia, é bem complicado. Preciso de bastante conteúdo aqui. Por favor. Não esqueça de me seguir no Instagram. Corre lá. Vai correndo agora. Vai lá. Faz Instagram. Se você não tem, faz Instagram. Só pra me seguir. Só pra me acompanhar. Porque eu sei que você gosta de mim. Não esqueça de se inscrever também aqui no canal. Deixa teu comentário. Por favor. Que eu quero saber a tua opinião. Um super beijo da Pitu. Até a próxima. Tchau.